Muller vai ficar em uma próxima infeliz, meu cabelo caiu todinho Casa e me disse que cortou três, eu ia cortar quatro que deu choque e o teu cabelo cura foi borracha E foi? Foi E othatou aqui te esperando duas horas me tire a sua eu sou da protocina me tire a sua me tire o que me tire me tire Pera aí, mulher Pera aí, eu entro, bora conversar Agora tu fica esperando, eu fico aqui esperando o tempo todo Foi coisa de meia hora, já pegou Já pegou Menino, eu basiquinha toda Uai Eu sou bonita, sou, e vim para a causa Sou basiquinha, sou, e vim pra rebola Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Sou basiquinha, sou, e vim para a fruta Sou bonitinha, sou, e vim para ficar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Tu sabe que é assim, na mente gosto de índia Tu sabe que é assim, se pra cá rebola Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola pra causar Ser bruxos Fisca massa de peixe Vai, BN, desse jeitinho Eu sou bonita, sou, e vim para a causa Sou basiquinha, sou, e vim pra rebola Rebola, rebola, rebola nem para Rebola, rebola, rebola nem para Sou basiquinha, sou, e vim pra afrontar Sou bonitinha, sou, e vim para a física Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Tu sabe que é assim, na mente gosto de índia Tu sabe que é assim, se pra cá rebola Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola pra causar Ser bruxos Fisca massa de peixe Vai, BN, desse jeitinho Vai Vai, BN, desse jeitinho 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 Obrigado.